A ação foi registrada pelos policiais civis. Malvino José foi localizado nesta fazenda arrendada pela família dele. O local fica a 15 quilômetros da cidade de Jataí, no sudoeste goiano. Em seguida, o homem de 40 anos foi levado direto para a delegacia. A polícia também fez várias buscas na propriedade rural e na casa de Malvino. Esse foi o carro utilizado por ele para quebrar os vidros da igreja. O veículo está aqui no pátio da polícia civil e será periciado. Malvino já havia cometido outros crimes na cidade e é considerado um cara perigoso. Malvino já tinha passagens por porte ilegal, disparo de arma de fogo, embriaguez ao volante, desacato, desobediência, resistência e ameaça. O suspeito, que mora ao lado da igreja, alegou estar incomodado com o barulho dos cultos religiosos. Segundo a polícia, os outros vizinhos nunca reclamaram. Conversamos com a vizinhança, fica ali essa residência ao lado da casa, ao lado da igreja. Não sentimos da vizinhança qualquer animosidade ou indisposição com esse barulho da igreja. Há menos de um mês, Malvino tentou agredir o pastor e incendiar a igreja. Naquela ocasião, ele foi preso, mas liberado em seguida. O segundo ataque aconteceu dias depois. As câmeras de segurança registraram o momento que este carro, guiado por Malvino, desce a rua, quebra o primeiro vidro da igreja e entra. Lá dentro, Malvino faz a manobra, volta e quebra o outro vidro. Em seguida, o carro em alta velocidade sai e assusta os outros motoristas que passavam pelo local. No dia do crime, o pastor, que trabalha na igreja há alguns anos, não acreditou no que viu. Eu acho que não tem nenhuma justificativa, mas infelizmente, né, o mundo que nós estamos vivendo, um mundo mau, um mundo que as pessoas não respeitam mais uns aos outros, né, a igreja, principalmente, lamentável, né. O homem de 40 anos já foi para o presídio e agora vai responder por mais crimes. Impedimento e realização de culto, perseguição, dano qualificado e preconceito religioso.